Nacife, aí, estou abismado de ver essa história da censura do BTG. O que é isso? Como assim o juiz vai dizer que Maté de Oladio não pode dar prejuízo para a banca? Que história é essa? Fala sério. É inacreditável. Tem uma razão oculta atrás disso aí. O que o BTG coloca é que ele é uma empresa de capital aberto, logo os artigos poderiam prejudicar o BTG. Mas quando os artigos saíram, originalmente não teve nenhuma oscilação em cotações do BTG. A preocupação dela é de outra onda. Se tem uma mina de ouro que surgiu nos últimos anos, principalmente em área pública, que é a questão do uso dos grandes bancos de dados públicos, que vale um dinheiro preto, mas o que acontece? Como tem pouco conhecimento sobre isso, fica fácil você montar negócios entre organizações que explorem essas bases de dados e os gestores públicos e de uma forma disseminada. Então, por exemplo, vamos pegar um caso. Quem que usa essas bases de dados? Se tem uma empresa, a Nelway. A Nelway é uma das primeiras empresas brasileiras que atingiram a marca de mais de um bilhão de reais de capital, justamente trabalhando essas bases de dados. Então, ela consegue. Ela vem na prefeitura de São Paulo com Dória e consegue toda a base de dados de todos os funcionários da prefeitura. E monta um contrato com Dória, pelo qual fica parecendo que ela que pagou a prefeitura com trabalhos para organizar a base de dados da prefeitura. Você pega o Serra lá atrás, ou seja, recebeu de graça toda a base de dados de funcionários da prefeitura, vale ouro, e disse que, na verdade, ela que prestou o serviço para a prefeitura organizando a base de dados. O Serra lá atrás, ele pegou todo o cadinho estadual, o cadastro de inadimplente, e entregou para a Serasa Experian. Nós tivemos aí um período, em 2013, que uma corregedora do Tribunal Superior Eleitoral tentou passar toda a base de dados do eleitorado para a Experian. Mas daí foram alertados a tempo e recuaram. Então, por que se faz esse jogo? Porque você não tem informações sobre a exploração dessas bases de dados. E aqui, no caso, houve uma licitação em São Paulo, aqui da Zona Azul, que foi claramente direcionada para a Estapar, que é um estacionamento, o outro lado da Lipar, que é o BTG. O BTG. O que eles fizeram? Eles montaram uma licitação, o Mauro Ricardo, o Mauro Ricardo conhecido nosso aí, já trabalhou com o Serra, com o Aécio, com o Beto Richa, com aquele rapaz lá de Goiás. É conhecido, é conhecido. Montou uma licitação dirigida para a Lipar, a Estapar. O Marconi Perilo, é isso? O Marconi Perilo também, isso. Você vê, todas as pessoas naquilo trabalhou. Era uma licitação de cartas marcadas para Estapar, que era do Grupo Pactual. Qual que era o ponto central? Quando você vai fazer uma concessão, você estima o fluxo de faturamento daquela concessão, estima os gastos que a empresa vai ter no período, e a partir daí você coloca o valor de outorga proporcional. O que eles fizeram foi estimar só a receita com a venda de cartão eletrônico. Daí você tem um outro ponto, que são as receitas acessórias, aquilo que a companhia pode lucrar adicionalmente explorando aquela base. E daí você descobre o seguinte, que a Zona Azul tem 3,5 milhões de cartões de créditos que ficariam permanentes com a Estapar, que é ligada ao BTG. Então, só para dar um exemplo, você tem um banco Inter, lá de Belo Horizonte, que com a base de 3 milhões de associados lá, fizeram um aporte de capital de 11 bilhões para ele. Então, digamos, o valor da receita acessória é muito maior do que o valor esperado aí com a receita principal, supostamente principal, que era a receita de venda de cartões eletrônicos. Isso aí vai para o Tribunal de Contas do município. O tribunal faz um trabalho, os técnicos, muito bom, mostrando todas essas inconsistências, mostrando o prejuízo que a prefeitura teria, ou a não realização de lucro, de receita, ignorando esses aspectos acessórios. Fala em direcionamento da licitação. Daí volta para a prefeitura. A prefeitura faz umas mudanças cosméticas e, de repente, surpreendentemente, o presidente do Tribunal de Contas do município muda o seu voto, muda o seu voto e autoriza essa licitação. Daí eu comecei a escrever, mostrei todas as irregularidades que estavam por trás, com base nas informações do Tribunal de Contas do município, e o procurador aqui do Ministério Público Estadual entrou com uma ação na justiça para impedir essa licitação. Está correndo essa ação. Então, no fundo, o que o BTG quer é que se apague da internet as explicações sobre o grande negócio dos bancos de dados, para não informar gestores públicos, para não cair nesse jogo de entregar, entregando patrimônio público. Mas você vê, prefeituras quebradas, estados quebrados, união quebrada, de repente você tem uma forma de fazer dinheiro para a prefeitura, para estados e para a união, que é negociar essas grandes bases de dados públicos. Eles entregam de graça, de graça não, tem alguns negócios aí que você não entende por trás, para essas grandes empresas. Os jornais não entram. O BTG é um grande candidato para ir aportar recursos de jornais, como ele fez com a UOL, como ele fez com a Abril. A justiça é complicada. O BTG tem muita influência na justiça, grandes escritórios de advocacia. Então, o resto é, digamos, o jornalismo contra-hegemônico dar esse tipo de informação. E vem o juiz e veto. É complicado, é complicado. É um jogo terrível aí de desinformação. E aí E aí O BTG tem muita influência na justiça,